Faz de conta que eu estou na televisão agora e eu vou anunciar o espetáculo falando em inglês, ok, man? A Lady Just, man! Informe o Westworld! E conto pra senhor, man! E everybody, man! E everybody come on! Let's go, my friend! Mira no que passa, companheiros, a boca de um velho sentente, mas com bastante habilidade para fazer o trabalho e ficar feito. Vou derrubar pelo menos 3 segundos. O circo é uma faculdade, a faculdade do mundo, onde se aprende a respeitar do menor ao maior, onde o artista disciplina o próprio corpo dele. E pra mim foi um estágio melhor que eu fiz. Com 12 anos eu já sabia andar numa corda, mas o circo estava lá pra mim fazer um estágio e aprender mais. E o que você fez? O que você fazia lá? No circo eu fazia um trapézio e o arame farpado e locução. Anunciava o espetáculo. Convidava as famílias, o público em geral, para assistirem o trabalho dos artistas. Era o meu trabalho, era pegar no microfone também. Por que você trocou o circo pela Praça da Sé? Eu troquei o circo por me envergonhar de ver todos os donos do circo querer ver o artista se matar, andar numa corda-bamba com 10 metros, sem proteção de nada. E um dia aconteceu de eu levar uma queda e ele não me deu nem água. Aí aquilo acabou comigo. Fiquei com o braço quebrado, que até hoje é quebrado, e eles não me deram nem água para eu beber. Eu saí do circo também e disse para mim mesmo. Eu tenho a arte. O dono do circo tem o circo. Então, onde eu chegar, eu monto um circo sem cadeira, sem lona, sem picadeira, é a praça mesmo. Enquanto existe praça, não é só a Praça da Sé. Algumas praças que eu chego não deixam eu trabalhar. porque nós moramos num país que... num país de analfabeto, falando corretamente, analfabeto. Eu mesmo sou um dos tais. Apesar que eu ainda li até o quarto de missão, mas daquela escola que o professor mandava eu dar a lição com o livro fechado. fechava o livro e ela dizia, Sérgio, dê a sua lição e eu pegava e ia ler. Era assim que eu fui até o quarto de missão e... Onde foi isso? Fortaleza. Pequeno circo, teatro, Uiara. Circo, teatro, Uiara. Era um circo e teatro. Tinha a diretora, a dona Zualine Santana. Ela era uma diretora de teatro. Ela fazia cada peça do teatro nacional que eu... Até eu me espantava. Com uma paixão de Cristo. A... Mestiça. Salomé. Você atuava? Eu... Contracenava, né? Alguma coisa. Esse circo existe ainda? Não, esse circo não existe, porque a dona ficou muito velha também e... Ficou rica? Não. Ela ficou, foi... Foi descansar no pó, né? Que é o lugar de todos nós. E os filhos tocam circo ainda. O Tico Tico, que é um palhaço, o Bilajara, o nome dele. E a Uiara Santana, que ela tinha o nome do próprio circo, uma filha dela. Uma casou-se com um palhaço e a outra... O outro... Casou-se também. A mãe morreu, porque... Morre mesmo, né? Uma casou-se com um palhaço, a outra casou-se também. A mãe morreu. E você? Eu... Comecei a fazer os números mais perigosos e que dava retorno para o circo. Mas pra mim não dava nada. Era só aquele... Comer, beber e roupa lavada. Eu digo, não é por aí. Eu preciso de um dia ter... Dizer, sou eu mesmo. Mas até hoje eu não posso dizer que sou... Que tenho isso, tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo. Eu não tenho nada. Vou falar com toda sinceridade pro senhor. Não tem nem onde cair vivo, que morto é o carro. Aqui mesmo. A única coisa que eu tenho é a arte para apresentar os dias que Deus me dá por aí. Pra quem tem aquele fedor de campar, que passa com o braço, passa desse jeito. Pra quem tem filha do tamanho de um coco, capa do tamanho de uma folha de jornal, piolho do tamanho de um asa delta, mancha na pele, aquela doença chamada, fogo selvagem.